Polícia Federal investiga uso de verba do Congresso em ato golpista. Segundo apuração da jornalista Daniela Lima, da Globo News, a Polícia Federal chegou ao nome do deputado federal Gustavo Gaia, do PL de Goiás, durante análise do celular de João Paulo de Souza Cavalcante, preso na operação que investiga os financiadores dos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. João Paulo de Souza Cavalcante. Quem é este cidadão? A Polícia Federal chega até ele investigando os financiadores dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele é preso, o celular dele é apreendido. A Polícia Federal passa a analisar o celular dele. E aí é que a Polícia Federal chega em Gustavo Gaia. Quem era este João Paulo, a partir de agora nós vamos chamá-lo assim, João Paulo de Souza Cavalcante? Ele tinha um CNPJ, tinha uma série de pendências com a Justiça Eleitoral, por exemplo, não teve contas aprovadas, não estava kit com a Justiça Eleitoral. Ele era uma pessoa que já tinha ali, digamos, certa dificuldade, pelo menos no que diz respeito a finanças públicas. O que está lá na Justiça Eleitoral, por exemplo, ele não estava kit. Este personagem passa a trabalhar para Gustavo Gaia. Como? Lembrando, ele era financiador dos atos golpistas. Você vai conhecer agora no detalhe quem é este personagem e como ele arrastou um deputado federal muito importante para a extrema-direita, para o centro da investigação, não só de desvio de verba, mas do ataque à democracia. Vamos mostrar aí o primeiro diálogo que foi encontrado no celular deste João Paulo. A gente vai botar ele aqui para vocês. Ele está explicando para um parça dele o que ele vai fazer, como ele vai fazer para poder entrar no gabinete do deputado Gustavo Gaia. Ele queria ser contratado, receber um dinheiro de assessor. Ele fala, então, vou ter que entrar com outro nome, com outro Senai, porque é o seguinte, eu não consegui entrar no gabinete do Gustavo porque eu não consegui a minha certidão de quitação eleitoral. Ele aqui explica que ele foi lá até, tentou resolver na Justiça Eleitoral, mas não conseguiu. E aí, ele vem com o pulinho do gato. A forma que a gente encontrou de receber vai ser, né, tocando a empresa de marketing, uma empresa de mídia, lá dentro. Montar um portal de notícias igual o Goiás Online. Eles criaram um CNPJ para simular uma relação de contrato entre o gabinete do deputado e essa empresa. A forma que a gente encontrou de receber dinheiro público vai ser tocando a empresa de marketing. Vamos para a nossa segunda arte, que evidencia ainda mais a mutreta. Além de usar uma empresa de fachada para, na verdade, pagar o próprio assessor, cujo dinheiro era tão importante que chegasse a ele, que ele reclama várias vezes que ele não tinha recebido no mês passado, no outro mês, então ele precisava desse dinheiro por meio desse contrato de fachada com essa empresa Goiás Online. Além disso, a PF investiga e encontra um outro personagem conversando com esse João Paulo. Este outro personagem que vocês vão ver aqui é um assessor parlamentar do Gustavo Gayer. Ele trabalha no gabinete do Gayer, segundo a Polícia Federal. E aí eles vão relatar que, com a verba pública, eles alugaram um imóvel. Este imóvel seria o gabinete do Gayer na base eleitoral dele. Mas não. O dinheiro da Câmara estava pagando uma escola de inglês, que é de dinheiro para privado do deputado. Olha só, ele está dizendo que a escola está sendo paga com recurso público. Gente, eles têm, como eu digo sempre para vocês, uma sanha de produzir prova contra si mesmo, porque está tudo escrito. O assessor está avisando, isso aqui está errado, vai dar ruim. Ou seja, a escola está sendo paga com recurso público da Câmara e está sendo usada para um fim totalmente, que tipo não existe, né? Não tem como ser assim. E aí eles vão levando, ou seja, ainda não entenderam a gravidade, sabe? Segue a conversa, ele cita. O Gustavo Gayer, o deputado que estava usando dinheiro público para bancar a escola privada dele, ele é uma vidraça hoje, ele é um alvo. E se ele for para cima, moço, infelizmente, a gente está tipo errando, né? Nesse sentido, a gente está pregando uma coisa. A gente está pregando uma coisa.